Música Olá queridos, eu sou a Lepassos do canal Em Casa com Lepassos Aquele canal que além de dicas de decoração faz o reality Casa de Estrela Dessa vez com Preta Gil Então se você está acompanhando a gente, você já está inscrito aqui, ótimo Dê o seu joia e vamos continuar acompanhando essa série Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora Se inscreve no canal, ativa as notificações e você vai a partir de agora viver comigo A saída da Preta do universo da música para entrar no nosso meio da arquitetura, da decoração, da beleza, do bem-estar, do bom gosto Hoje nós vamos bater perna pelo Rio de Janeiro Vamos entrar no Casa Shopping e vamos visitar vários fornecedores Que estão fazendo parte desse pool de apoio para fazer da Sala da Preta um ambiente tão carismático Tão apaixonante para ela como são os palcos Ela e Rodrigo Godói entregaram a chave de casa e a gente está caprichando nessa sala Você vai se divertir com o Preta descobrindo tecnologia, atualidade, modernidade, produtos novos Tudo que tem nesse mercado pulsante que é da decoração Vem comigo Vamos passear hoje junto com a Preta nesses 360 graus de Casa Shopping E depois, no próximo episódio, a gente já vai começar a ver a obra tomando a forma de tudo que escolhemos para ela É um prazer ter você aqui porque essa série, ó, estou adorando fazer Estou nessa série com Gabriela Eloy, Carol Freitas do Estúdio Eloy Freitas As duas louras lindas da arquitetura do Rio de Janeiro Que estão fazendo da Preta uma amante da arquitetura Então vamos? Você é meu convidado Vem comigo Para Brasil, obra embargada Ah, é drama Ela não sabe o que quer Ela me olhou uma parede lá na LZ e ficou louca Seria essa, né? Esse é o tijolinho da Passeio O que você vai escolher lá também é Passeio A gente está em dúvida de estudar Vai lá, Rodrigo Godoy, palavra final Gente, ele não veio, ele não está vindo nas gravações Ele me deu passe livre Foi melhor fazer um reality de casal Vou fazer o FaceTime Vou ligar pra mim E consulta o Rose Vou ligar Gente, vocês podem votar também e ajudar a Preta a escolher A parede Então a gente vai para o tijolinho cinza ou para a espada Meninas, então como é que vocês usam esse material nos projetos de vocês? Vocês que têm esse estilo tão moderno, tão atualizado Entra sempre o tijolinho Então de que forma? O tijolinho, na verdade, até no projeto da Preta Ele vai se encaixar muito bem Que é ter o contraste com a estante de ferro Que já dá uma modernizada Então a gente traz essa parede um pouco mais rustica Com um tom que aquece A gente tira o cinza e esse barro aquece um pouquinho E traz um ar moderno com a estante de ferro Então esse equilíbrio eu acho que vai ficar bem bacana É, porque não adianta também eu querer uma coisa que elas não gostem Eu só ia ter que levar mais um pouco de tempo para convencê-las É assim, ó É assim É ela assim para as arquitetas E a gente assim nos shows, ó Enfim Então batido o martelo Passeio revestimento e separa a carga Que nós vamos mandar o carro buscar Pesada e escura, entendeu? E aí não era aquela paredinha que a gente queria de tijolinho Que dá um espacinho tijolinho Agora vai ser, entendeu? É isso E as meninas querem te dar um recado Sobre a ida dele lá em casa Não pode pisar no celanato hoje Nem amanhã Nem amanhã Não pode jogar videogame hoje É sério, Rodrigo Se você pisar vai quebrar o piso inteiro Porque a massa está molhada ainda Você falou que ia para mim, moça Eu saí para você aqui Eu estou no centro Mais forte agora Boa sorte Me libertei Não se importe com o meu decote Oi, como é que é? Como é que ela é levinha? Ela é leve? É, aqui a gente estava com a prateleira até o final, mas para ficar mais leve eu tirei ela da parede. Eu não sou velha. Eu não estava preparada com tanta modernidade, tanta beleza, tanta... Gente, ai eu estou ansiosa. Delano vocês viraram minha cabeça. Oi. Oi. Tudo bom? Estou ótima. Estava louca para vir aqui. É, estou sentia de escolher o piso da Sala da Preta. Olha. Ai, que bom. Deixa eu botar aqui no chão, que aí tem impressão menor. Gente, essa indústria de porcelanato tudo evoluiu muito. Olha, esse aqui é um... quem disse? É um cigarro. Antigamente parecia uma impressão mesmo. Hoje em dia é natural. Você acha realmente... As técnicas de impressão são fantásticas. Sim. Então você... É uma resolução muito... Você, ainda mais depois de uma entrevista lá, você tem certeza que é um somente formato. Vocês estão falando da aparência. E lá ela tinha o piso laminado. Então agora... Ela vai ficar bem mais linda. Com criança, com animal, com tudo. Não, isso é muito. O dia a dia é muito mais fácil com porcelanato. Passa um pano. Passa um pano. Acabou. Xixi, xixi de cachorro. Muito, muito. Muito feliz. Obrigada pela parceria. Imagina. Ele está entrando pelo corredor. Está entrando no lavado. Está entrando no lavado. É. Toda a linha de revestimento, porcelanato, cerâmicas, piso de madeira maciço, piso de bambuim, piso flutuante, laminado, vinílico, luças e metais. A gente tem algumas marcas de metais, luças bacanernas americanas, com preço de nacional. Olha, isso aí a gente gosta. A gente gosta, pois é, para ter o meu friso, mas em casa... Não, 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 não. Eu vou deixar a música, eu tinha que jogar uma música na minha cabeça. É, peraí, 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 vai passar o anúncio. Ah, você tira o seu para botar o meu. Então, eu sempre parear, tá? Estou pareando. É que só vai aparecer se você tirar, tipo... Tirou? Tirei. Agora liga uma música que eu quero. Como é que tá? Uma música... Tá uma linha, que eu não sei como é. Bota a cara que eu tô contando de quê? Qual é? Passei bem, né? Passei bem. 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 Gente, o chuveiro tá cantando minha música. Passei bem. Passei bem. Terminou o banho, você vai se maquiar, se arrumar. Você vai ficar parado de escutar brusca. Aí você leva a caixinha... E aí você vai se arrumar. Tô legal. Tô chocada, cara. Cadê? Eu tô chocada. Maravilhoso. Tá inscrito. Vai vir outro vídeo aqui também... É correr pra chinela. muito legal esse é americano da cola é a maior fábrica do mundo de lanças metais essa nem conhece a gente é exclusiva muito legal sensacional gente eu parei no bluetooth o meu celular então tá tocando a minha playlist ali entendeu a meia luz obrigada tudo isso tá sendo gravado o canal da lê depois vão ver lá meu deus tô chocada só novidades muita pausa para o spoiler enquanto corri aqui para dar uma organizada nos vídeos e nas fotos para adiantar pra vocês até que esse vídeo fique editado tudo que a gente mexeu hoje em produto brincou se divertiu visitou nas lojas do casa shopping as arquitetas carolina e gabriela foram para empanear uma preta lá na rz estúdio para fazer uma outra escolha paralela de móveis que elas escolheram lá e como foi gostosa essa tarde com a anne da lz tá bom então fica ligado assiste a lz com a gente e depois vai para a rede social tem muita informação lá um beijo te encontro no próximo vídeo bom então pra começar a ver essa baguncinha que a gente fez aqui mas é muito importante na hora de definir material a gente fazer a composição e sentir os materiais as texturas um próximo do outro que é assim que a gente consegue visualizar bem a casa às vezes os clientes até perguntam gente mas como é que você consegue imaginar o sofá a gente imagina mas tenta materializar isso ajuda a leitura do leigo e claro e minha também que eu sou lei dentro da minha casa a minha casa inclusive fica aí já a ele já falou mas são 50 tons de cinta isso é bom depois de todos os alônia casal sozinha é o sofá escuro é o que a gente está propondo para vocês é e esse material que é uma lona né exatamente olha não ia super confortável é neutro né eu acho que depois a gente pode impermeabilizar ele porque vai garantir uma durabilidade enorme nele que eu tenho cachorro então lona você não não poderia acreditar escolher um revestimento melhor porque e é isso faço o rei gol para quem não entendeu né para quem vai vender o aspirador que quem é dona de casa sabe vai entender é um milagre gente a primeira vez que a gente está tendo essa conversa de verdade é que a preta é muito decidida né a gente chega aqui ó esse aqui é fácil e também já tinha no projeto né é uma intenção acho que ver a gente tem que eu acho que é bacana que você está escolhendo um mobiliário que é para uma vida e o couro é exatamente isso e um couro caramelo é um móvel que você não vai enjoar é um móvel realmente que depois você dá para só um clássico é uma herança é até porque minha casa antiga foi toda para francês é uma história para ser contada é verdade a chese que a gente vê televisão mais confortável né maravilhosa e a parte para receber não, eu já estou muito apegada a essa aluna e eu achei gostoso módulos também, a lateral e a gente pronto a gente traz de novo a madeira sempre junto com o cinta para aquecer essa mesinha, ela vai ficar aqui ó fica bem bonito aqui e a questão da palha, eu ainda estou na dúvida Gabi, o que você acha? sim eu acho que a gente tem que manter a cor natural até para trazer a originalidade mesmo da palha né trazer um pouquinho essa claridade e o original acho que a gente está bem bacana então acento nesse ó, o estofado azul a palha no encosto e a estrutura no preto, a cadeira vai ficar maravilhosa que bom então vamos, tudo aprovado olha que linda essa seleção de cadeiras pretas nossa nossa é difícil escolher uma né mas está segura com a sua? muito e aqui eu vi que essa aqui, a que eu escolhi é essa aqui né exato esse mais escurinho isso essa aqui é mais clara acho que a clara vai acabar brigando muito né é realmente olhando junto com o acabamento preto ó ela entrou melhor, vai ficar lindo e entra até melhor com o tom do painel de madeira que está ali atrás também e pensando naquela partezinha ali também da geladeira que vai ser preta exato tudo preto tudo conversando né super integrada, a casa está toda óbvio, na casa minha tinha que conversar muito é é é que paga que pede e que sofre sou eu que nasce devendo que corre que é gueto que é gay que é pobre homem e mulher vá se bezer não para que eu seja tão Tchau.